E olha um desentendimento entre presos, acabou em morte na penitenciária Wellington Rodrigo Segura em Presidente Prudente. De acordo com o boletim de ocorrência, o homicídio aconteceu ontem à tarde, durante uma briga entre detentos que dividiam a mesma cela. Um homem de 29 anos foi agredido pelo outro detento, caiu e bateu a cabeça em um vaso sanitário. Ele morreu. O suspeito de cometer o crime de 35 anos já está preso, mas ele recebe uma nova voz de prisão em flagrante. O preso que cometeu o crime cumpria a pena por roubo, furto e homicídio. Agora vai responder por mais um homicídio. Já a vítima cumpria a pena por estelionato, roubo e também furto.